Música Foi apresentado na Assembleia Legislativa um projeto de lei que pretende criar um cadastro geral de quem vive em situação de rua. O PL vai ajudar municípios e estado a desenvolverem políticas públicas para este grupo. De acordo com o deputado Maurício Scudolark, autor do PL, há muita gente de bem que se encontra na situação. Mas existem os oportunistas, que promovem desordem e até são flagrados cometendo furtos. As informações como origem, condição e dados históricos dos moradores de rua também vão auxiliar na gestão pública para o desenvolvimento de novas ações. Permanecem pessoas que estão na situação de rua por opção, pessoas que estão na situação de rua porque abandonaram as famílias, porque não querem conviver com as famílias e também muitos desses que acabam voltados para as drogas, para o crack, para outro tipo de droga. Dois municípios catarinenses se destacam no trabalho de levantamento de informações e dados sobre as pessoas que vivem em situação de rua. É Florianópolis, capital catarinense e Balneário Camboriú, no litoral norte do estado. O problema é que o serviço ainda é muito pontual e localizado, por isso há necessidade de um cadastro geral. A Secretaria de Assistência Social do estado vai fazer, vai ficar responsável em executar esse cadastro, providenciar documentação para quem não tem a documentação, procurar reencaminhar, oferecer oportunidade de emprego, enfim, buscar alternativas para as pessoas em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social do estado vai fazer, vai ficar responsável em situação de rua.